Música Olá, muito boa tarde pra vocês. Está começando o Alep TV, primeira edição desta terça-feira, hoje dia 13 de novembro de 2018. A reestruturação da rede obstétrica e neonatal de Terezina foi tema de uma audiência pública realizada hoje pela manhã na Universidade Estadual do Piauí. A reportagem é de Felipe Leal. O Ministério Público do Estado do Piauí, através da 29ª Promotoria de Justiça, realizou audiência pública de apresentação do plano de trabalho para a reorganização da rede obstétrica e neonatal de Terezina. A audiência foi realizada no auditório da Universidade Estadual do Piauí. Diante da reiterada notícia e de comprovações da superlotação da Evangelina Rosa, nós instauramos um procedimento. Diante da necessidade de incrementar o espaço e o atendimento à gestão de alto risco e, consequentemente, diminuir da Evangelina Rosa a procura por assistência de baixo risco, foram feitas diversas ações com estabelecimento de protocolos, com estabelecimento de fichas de atendimento e, desse trabalho inicial, já tivemos como sucesso a diminuição em torno de 13% de partos de risco habitual de maternidade de referência de neonatal rosa e um aumento paralelo em torno de 9% dos atendimentos e da realização de partos nas quatro maternidades de bairro de Terezina. As condições de assistência à mulher nas maternidades públicas do Estado estão cada vez mais difíceis. Atualmente, a situação é comprometida pela falta de estrutura nas unidades de saúde. É como se todo mundo estivesse fazendo um grande esforço, mas que ainda deixasse alguma deficiência nesse serviço. Então, é preciso que a gente une esses esforços e esse trabalho tenha esse propósito de reunir o CESAP, Fundação, Ministério Público, na busca de uma alternativa que possa cada vez mais melhorar. Porque o nosso trabalho já tem demonstrado vários resultados positivos, um trabalho de praticamente um ano, que a gente já consegue visualizar a necessidade realmente de se pensar de forma conjunta, buscar cada vez mais organizar essa assistência para a gestão de recém-nascido. O superintendente de assistência hospitalar da Secretaria de Saúde, Alderico Tavares, destacou a importância dos debates na audiência pública. Para ver as necessidades que preciso modificar, ver os percentuais, ver os entraves, para que a gente possa trabalhar nesses locais que estejam aumentando as estatísticas negativas para poder ir ao ponto para solucionar o problema. Uma nova audiência pública está marcada para a próxima terça-feira, na sede do Ministério Público do Estado do Piauí. Em relação especificamente à Evangelina Rosa, nós temos um outro procedimento, nós temos uma ação civil pública transmitando na Justiça Federal, que tem como objetivo a reestruturação física daquela maternidade de referência, de pessoal, nós temos lá escalas incompletas, nós temos também na Evangelina Rosa, deficiência no que diz respeito a medicamentos e insumos necessários para a realização do trabalho daqueles profissionais de saúde de lá. Pois bem, em relação especificamente à maternidade, nós teremos uma nova audiência pública na próxima semana, dia 21, que trataremos das condições físicas e de funcionamento daquela unidade de saúde. Vamos agora com informações sobre a política piauiense direto do plenário da Assembleia Legislativa com o repórter Eliezer Rodrigues Botachi. Para você, Eliezer, quais são as informações de hoje? Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde aos nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Assembleia do Piauí. Na sessão plenária de hoje, o deputado Zé Santana, do MDB, apresentou o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania piauiense ao senador maranhense Edson Lobão. O título foi aprovado já após votação nominal e secreta. Nós vamos saber o porquê da proposição com o deputado Zé Santana, do MDB. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo, porque a proposta dá honraria. Boa tarde. Nós buscamos ter aí um reconhecimento de gratidão ao senador Edson Lobão pelo seu trabalho enquanto ministro das Minas e Energias, quando inclusive esteve em Teresina inaugurando aqui uma subestação que garantiu uma qualidade de energia melhor para os nossos piauienses. Além disso, também viabilizou recursos para implantação, apoio junto ao Ministério para implantação de diversas linhas de transmissão, melhorando a qualidade da energia também no interior do Piauí. É importante o parlamento dar esse tipo de reconhecimento? Eu entendo que sim, porque embora seja uma obrigação do homem público, do gestor público, fazer o seu trabalho, mas é fundamental de que, assim como nas oportunidades em que há as falhas, a pessoa é malhada, é crucificada, é contestada, também no momento do trabalho é fundamental que nós tenhamos o reconhecimento e a gratidão de um modo especial, como é o nosso caso aqui no Piauí. A sessão solene para a entrega do título tem data ou ainda vai ser aguardada uma resposta por parte do homenageado? Eu vou manter contato com o senador Edson Lobão logo após aqui, saindo da sessão, e confirmar esta data para o mais breve possível. O deputado Zé Santana está na iminência de assumir o cargo de senador da República, titular, no lugar da vice-governadora eleita Regina Souza, do PT. A expectativa, deputado? Uma expectativa natural diante da consequência natural em função de que a senadora Regina deve assumir a vaga de vice-governadora em janeiro, e como o mandato do legislativo não coincide, só vai terminar no final de fevereiro, obviamente que, havendo essa vacância, a gente vai ter que cumprir o nosso mistério, assumindo aquela condição, para que o nosso Estado não fique desfalcado. Mas, acima de tudo, com o espírito público de dedicação e de que, naquilo que for possível, poder contribuir para a melhoria da vida do povo do Piauí. É um mandato rápido, praticamente um pulo no Senado da República, e já retorna aqui para o mandato de deputado estadual na condição de reeleito. Isso, pela nossa reeleição, início de fevereiro, logo em seguida, quando termina esse mandato agora, tanto de deputado como de senador, a gente volta para tomar posse como deputado, a fim de dar continuidade a esse trabalho, que, graças a Deus, o povo do Piauí aprovou, e nós temos cada vez mais a obrigação de nos dedicarmos, cada vez mais, de forma mais intensa. Já tem prioridades para os próximos quatro anos? Estamos elaborando aí um calendário de propostas que a gente deve buscar inovar a partir desse próximo mandato. Muito obrigado, deputado Zé Santana, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, trazendo essas informações ao LEP TV, primeira edição. E, na sessão plenária de hoje, Juliano, o deputado Gustavo Neiva, do PSB, ocupou a tribuna e apresentou dois requerimentos relacionados à área da saúde. Um, pedindo a presença do secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, em uma reunião na Comissão de Saúde da Assembleia, para apresentar uma série de esclarecimentos relacionados à gestão da saúde pública. E também o deputado Gustavo Neiva pediu ao TCE uma auditoria no Hospital Tibério Nunes, da cidade de Floriano. O governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, enviou ofício ao Parlamento, pedindo para se ausentar no período de 23 de novembro, a 1º de dezembro, se ausentar do país, para participar de um congresso na Inglaterra, que vai reunir diversas autoridades brasileiras para tratar da gestão pública no Brasil. Um grande evento, portanto, o Piauí deve estar representado pelo governador do Piauí, Wellington Dias. Hoje, mais cedo, nós conversamos com o deputado João Madison Nogueira, do MDB, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o indicativo de projeto de lei que ele apresentou, que concede redução de 17% na alíquota do ICMS, que incide sobre a conta de energia dos produtores rurais piauienses. Vamos ouvir o parlamentar. Os produtores rurais são eles que fazem a economia crescer, não só no nosso estado, mas em todos os estados da federação. É o agronegócio. Para vocês terem uma ideia, esse mesmo projeto já foi aprovado e sancionado pelo governador do Ceará. E o Ceará, nós sabemos que é seco, igual ao nosso estado. Então, é importantíssimo que nós possamos incentivar o nosso produtor rural a investir. Investir em irrigação, investir em tecnologia. Para que isso possa acontecer, nós precisamos de uma energia barata, em condição desses produtores pagarem. Hoje, é praticamente inviável se trabalhar com irrigação. Então, nós estamos apresentando esse projeto de lei, que não estamos criando nada, ele já existe em vários estados da federação. Queremos que o governador Elton Dias possa estar olhando com bons olhos para a classe produtora, para a classe de produtor rural. E é por isso que eu estou apresentando esse projeto, porque sou um homem do agronegócio, conheço a realidade do homem do campo. Então, estou apresentando e acredito que o governador será sensível para diminuir a olíquota do ICMS em cima da energia elétrica para os produtores rurais. Juliana, o deputado Francisco Lima, do PT, comemorou um dado que foi divulgado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que deu conta de que o Piauí, pelo terceiro ano consecutivo, foi o estado com a maior taxa de presença no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiro, o Piauiense, de fato, se despertou para a importância da educação na vida, na perspectiva de desenvolvimento da família. E nessa área do ensino superior, o Piauí vem se destacando e também do ensino médio. Não é à toa que são várias escolas premiadas, não é à toa que o Piauí é o estado da federação, que tem hoje o maior número de municípios com educação superior, através da UAP e da UAB. E essa participação efetiva no Enem também demonstra que o Piauí, de fato, tem dado toda uma importância a esse exame nacional que deve continuar. Por outro lado, já tenho ouvido várias pessoas dizer que nos concursos, em todas as áreas, os piauiense estão lá sempre disputando e ocupando as primeiras vagas. Então, eu quero aqui aproveitar para parabenizar a todos os piauiense, aqueles que estão ainda cursando o ensino médio, mas por esse interesse pela educação. Eu só acredito em desenvolvimento se tiver dois componentes, tem que ter produção e tem que ter o componente da educação. Então, parabenizar aí a todos os piauiense por isso. O deputado Nerinho, do PTB, que é o relator do orçamento para o ano de 2019, anunciou para o próximo dia 21 uma reunião com representantes dos três poderes e outros órgãos da administração pública estadual para a estimativa de receita e despesa do orçamento do próximo ano. Esta é uma etapa natural prevista na LDO e já aprovada semana passada, quinta-feira, na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Portanto, o convite foi estendido para que essa reunião, essa audiência possa acontecer com representantes desses órgãos. Juliana. Obrigada pelas informações, Aliezer Rodrigues. Uma boa tarde para você. E está prevista para amanhã a votação do projeto de lei da Câmara Municipal de Teresina que visa regulamentar os aplicativos de transporte aqui na capital. Contrários ao texto original do projeto, motoristas se reuniram em protesto na noite de ontem no estacionamento da ponte Estaiada. Motoristas de aplicativos em Teresina realizaram uma manifestação devido ao projeto de lei 13.640 barra 2018 que delega aos municípios a competência para regulamentar o transporte individual de passageiros. A gente não é contra a regulamentação, a gente é a favor. Tanto que desde 2016 nós andamos atrás da Câmara de Vereadores, atrás de audiências públicas, defendendo e querendo a regulamentação. Só que da forma como chegou na Câmara de Vereadores, essa lei não beneficia, pelo contrário. Ela inviabiliza o transporte por aplicativo, o sistema de transporte por aplicativo e mais grave ainda, ela provavelmente, se ela passar do jeito que está, as empresas de aplicativo, que no projeto é chamada de OTTs, elas simplesmente vão sair de Teresina. E Teresina vai ficar sem os aplicativos para transportar a população. Segundo os motoristas, a medida é muito burocrática e pode deixar muitos deles desempregados. Segundo dados estatísticos, já somos mais de 7 mil cadastrados na plataforma, em todas as plataformas. Então, assim, vai atingir um ponto, logo, um ponto pessoal é o de carros até 6 anos de uso. Se a lei, do jeito que está, e passar com esse artigo, vai aí diminuir cerca de 41% das frotas de motoristas por aplicativo, resultando em média de 5 mil pessoas desamparadas, desempregadas e famílias desamparadas também. Enquanto a situação não for resolvida, os motoristas continuarão unidos contra a decisão. A gente vê, com muito medo, esse projeto que chega à Câmara Municipal, tendo em vista que ele deixa muitas lacunas. Primeiro, no que diz respeito à forma de padronização que será feita pela prefeitura municipal de Teresina. Segundo, no que diz respeito à questão da redução do número de, ou não, do número de pessoas que trabalham, que prestam serviço aqui na cidade de Teresina. E, principalmente, no que diz respeito àquilo que mexe no bolso de toda a população, que é a tarifa. Nós queremos garantir que ele seja o mais transparente possível e que ele possa estar, por um lado, harmonizando a nossa cidade, e, por outro, garantindo o direito de trabalho de todas e de todas que escolheram para trabalhar, assim também como aqueles que escolheram para usar esse tipo de aplicativo, essa nova tecnologia aqui na nossa cidade. E, a seguir, Teresina recebe curso de imersão e hipnose. Daqui a pouco. Vamos falar agora de saúde. O Hospital Getúlio Vargas realizou, simultaneamente, dois transplantes renais. A cirurgia foi considerada um sucesso e comemorada pela equipe médica. O HGV já realizou 36 transplantes de córnea e 13 de rins só neste ano. A espera do Maurício Souza pela doação de um rim durou cinco anos. Natural de São João dos Patos, no Maranhão, viajava três vezes durante a semana para a cidade de Floriano, aqui no estado do Piauí, onde era feita a hemodiálise. Porém, há poucos dias ele recebeu a tão esperada doação de rim. Hoje eu me sinto bem melhor, né? Até agora, o momento, está bem melhor do que antes. O corpo parece que mudou alguma coisa. Fiquei mais forte um pouco. A minha rotina era ruim. Tinha que fazer diálise três vezes por semana, muita fraqueza durante o tratamento, às vezes passava até mal. E com muita esperança, ele deixa uma mensagem. É muito bom, né? Que ajuda as pessoas a salvar a vida. É ruim para quem está perdendo, né? Mas para as outras que estão ganhando, é bom. Já o Hilden Gardson Oliveira, iniciou o tratamento há um ano e quatro meses. Ele conta que no início, foi difícil aceitar o problema, já que era uma pessoa que gostava de ingerir bebida alcoólica e se divertir com a família. Eu tive que mudar de rotina, que eu era uma pessoa saudável, gostava muito de sair, gostava de farra, era um farreador. E hoje, poder estar fazendo tratamento, é uma maior diálise, é muito ruim, porque você muda 100% a sua rotina. Quando meu irmão soube, aí de imediato, ele já foi levantando o dedo, dizendo que ele era que ia dar o rim para mim, que eu tenho cinco irmãos. Mas ele era que ia dar o rim para mim. Aí eu fiquei muito alegre. Aí de lá para cá, vinha fazendo os exames, tudo dando certo, aí cada exame que dava certo, era uma vitória. Aí até chegar ao ponto do, do dia mesmo do, do transplante. Agora eu estou o mais feliz do mundo, renovado, me sentindo bem, não sinto mal-estar, porque eu sentia mal-estar, dor de cabeça, ânsia de vômito, não sinto mais nada disso. Estes foram dois dos 13 pacientes a receber o transplante de rins aqui no Hospital Getúlio Vargas. É importante lembrar que é o único hospital público que faz esse transplante pelo SUS. Para isso existe uma fila de espera onde esses pacientes aguardam por esses transplantes. Nós fizemos esses dois transplantes. O transplante renal com doador falecido algumas vezes demora uns dias para o rim funcionar. Esses pacientes agora que estão começando a recuperar a função do rim, isso é normal, num transplante com doador falecido, mas tudo foi realizado dentro da melhor condição técnica, utilizando as medicações mais adequadas, mais indicadas nesses casos. E a expectativa é muito boa de que o órgão volte a funcionar normalmente em breve. O uso da hipnose para tratamento de doenças, controle de dores, fobias, depressão, entre outros males. Essa é a proposta do curso de imersão em hipnose que será realizado em Teresina nos dias 17 e 18 de novembro. Para sabermos mais sobre o curso, nós vamos conversar com o hipnólogo e hipnoterapeuta e palestrante do curso, Luiz Fernandes. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo ao LEP TV Primeira Edição. Eu que agradeço. Excelente tarde. Olha, o Luiz, que tem um currículo vasto, ele é também jornalista, além de palestrante, hipnólogo, e que realmente vem trazendo essas técnicas para Teresina e também para outros estados do Nordeste, não é isso? Exato. Inclusive, nós vamos a São Paulo. Eu que sou cearense de Fortaleza, a gente leva para lá também ministros, discursos. E é muito bacana poder mostrar essas ferramentas da hipnose, porque todos os dias nós nos hipnotizamos. são ferramentas fabulosas para tratar doenças, fobias, traumas, depressão, ansiedade, controle de dor, parto, por exemplo, para ter esse controle de dor, amenizar ou acabar a dor, cesáreo ou parto normal. Então, a gente mostrar essas ferramentas, ensinar essas ferramentas para as pessoas é uma das nossas missões de mudar um pouco a forma de pensar e agir. Pode-se dizer que a hipnose pode ser considerada, então, um tratamento de saúde? É tratamento de saúde. Já é autorizada, já foi reconhecida pelo AMS, a Organização Mundial de Saúde. A parte de psicologia, odontologia e da medicina já utiliza, tanto que eu recebo alguns clientes, que eu não chamo de pacientes, porque tem um motivo eu não chamá-los, exatamente psicólogos que me direcionam, pessoas a qual eles buscaram o tratamento, não conseguiram ali obter resultados, joga na hipnose, a hipnose ela vai na causa. O diferencial é esse, a hipnose ela vai na causa, ela não procura os sintomas, porque o medicamento vai onde? Nos sintomas. Já a hipnose vai na causa e aí você pode amenizar ou eliminar aquilo. Pode-se dizer que a hipnose, vamos dizer assim, é um tratamento realmente do psico? É mental. A hipnose nada mais é do que um foco, um hiperfoco, uma concentração em algo. Exemplo, eu sempre pergunto, eu estive no HUT, no Hospital de Urgência de Teresina, ministrando treinamento para os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e eu perguntei, a agulha dói? A grande massa disse que sim. E eu perguntei ao médico se ele queria ser hipnotizado, e existe uma agulha de rack, mais ou menos, é quase um palmo. E eu transfixei a agulha no pescoço, no braço da pessoa. A agulha não dói, mas a mente está, o quê? A mente mente, e a mente vai crescer negativamente. A partir do momento que o enfermeiro fala, olha, Luiz, eu vou aplicar uma injeção, vai doer só um pouquinho, a minha mente vai crescer aquilo, automaticamente eu vou enrijecer o braço, vai doer. A partir do momento que a hipnose entra, você desfoca aquele momento, pode aplicar a injeção, tem até amputação de membro, extração de dente, sem anestesia, quase sem a saída de sangue. Então, é fantástico. Trabalhar com a mente, a hipnose, ela trabalha fantasticamente. Hoje, quem pode estar utilizando das técnicas da hipnose? Quem está vivo. Eu sempre brinco. Quem está vivo, por exemplo, eu tenho uma bebê de 10 meses e às vezes ela está agitada, ela não entende o que eu falo, mas eu coloco no peito e eu faço sons e eu faço o ritmo que eu quero para ela desacelerar e daqui a pouco ela vai desacelerando, e vai desacelerando, daqui a pouco ela até dorme. Então, você ritma os batimentos cardíacos e a respiração da pessoa cai, circulação sanguínea e ela pode até adormecer. Então, a hipnose para crianças que têm pensamento acelerado, TDAH, enfim, ansiedade, é fantástico. É, Luiz, por muito tempo essas técnicas da hipnose, despertavam um certo medo por parte da população, com medo de haver essa regressão, mas não haver a volta, a pessoa ficar presa ali no inconsciente. A hipnose, exato. A regressão é uma das ferramentas da hipnose, não obrigatoriamente você tem que fazer a regressão, vai depender muito do teu caso. Se o seu caso eu observar através da avaliação da anamnese que há necessidade, eu vou falar para você, nós vamos se preparar e vamos fazer essa regressão. Não existe, você pode procurar em qualquer rede social, em qualquer lugar, não existe, a hipnose fez mal, a hipnose matou alguém, a hipnose deixou alguém preso, não existe isso. Você é conduzida pelo profissional, sai da hipnose. Vamos supor que naquele momento que nós estamos fazendo hipnose eu venha a falecer. Vai chegar o momento que você vai abrir os olhos e vai olhar o Luiz desfalecido ali ao lado. Normal, você não fica ali para o resto da vida. Se eu te deixar, for ao banheiro, em algum momento você pode abrir os olhos. Então, fechar os olhos é só um momento para você concentrar, ter uma melhor concentração, assim como faz onde? Nas religiões? As religiões fazem isso. Fecha os olhos e ali você se concentra, enfim. Só que aqui não é religião, é só mental para concentração. Olha, hoje a hipnose tem sido utilizada, como você bem falou, em vários tratamentos de doença, inclusive até contra a obesidade. Exato. Uma grande massa das mulheres que nos procuram, elas têm poucos cabelos, na parte frontal e queda de cabelo, no caso. E ela diz, Luiz, eu vou à academia, já fui para um profissional estupenda na área de nutrição, comprei tudo bem direitinho, mas eu não estou emagrecendo. E a nanamnese, nessa avaliação, eu pergunto, o que foi que aconteceu? Aí ela pega e diz, no ano passado, eu separei. Pronto, isso é a causa. E ela, mentalmente, está conturbada. Então, ela pode ir à academia, ela pode comer isopor, até brinco, pode comer isopor papel que ela não vai emagrecer, enquanto não é trabalhar, curar, vamos dizer assim, tratar essa causa dessa conturbação que é essa separação. Resolveu isso, a autoestima dela vai elevar, a motivação dela vai ser restabelecida e aí sim, a gente vai poder, com a hipnose, fazer mudanças de hábitos. Ela ir à academia, ela comer coisas saudáveis e ela voltar a ser aquela pessoa, aquela de cabelo, vai sanar, vai parar. Então, ela vai trabalhar isso, da causa, resolvendo esse porém que ela precisa emagrecer. E durante esses dois dias de curso, dia 17 e 18 de novembro, de que forma essas técnicas serão passadas? Você vai receber, comumente as pessoas recebem, a coxila para dar uma lida, uma estudada, a parte teórica. Nos dois dias, 80% é de prática. Você vai aprender a fazer auto-hipnose, como eu faço, por exemplo, eu estou removendo uma tatuagem, dói muito, eu faço controle de dor. Eu fecho os olhos, coloco o braço e pronto, faço anestesia, analgesia. E ele pode aqui fazer o trabalho dele. Então, você vai fazer auto-hipnose e vai aprender a hipnotizar pessoas de uma forma segura, rápida e prática. E aí, você já vai poder se tratar, que é o principal, e ajudar outras pessoas, que é o propósito, pelo menos na minha missão, de tratar pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Então, vai ser uma hipnose, tanto em outras pessoas, como auto-hipnose. Exatamente. Auto-hipnose, hipnotizar pessoas. E aí, no caso, quem estiver nos assistindo, tiver interesse em participar desse curso, como é que faz? Pode entrar pelo Instagram, que é muito comum hoje, rede social, arroba, Luiz com Z Fernandes Coach, C-O-A-C-H, Luiz com Z Fernandes Coach, ou pelo telefone 99467-1777. 99467-1777. E a gente vai poder ajudar você, desmistificar, mostrar que você tem um potencial muito grande. Você vai poder crescer no que você faz, porque não é milagre. Eu até brinco, se você quer um milagre, faça um milagre, seja um milagre, faça essa mudança em você de melhoramento, sair de onde você está. E aí, onde vai ser ministrado esse curso e que horas? Vai ser no Instituto Mudar, Teresina, ali no edifício Eurobusiness, começa às 8 da manhã, vai até às 18 horas. Só que é tão gostoso que as pessoas ficam e a gente vai para as 20 horas, 21 horas, e eu gosto muito de ministrar aula, desde os 18 anos eu dou aula, e aí a gente fica ali aprendendo, eu trocando ideias, eu aprendo muito com as pessoas também, enfim, e é muito bacana fazer o que gosta. Olha, a gente agradece a participação do Luiz aqui no Alep TV Primeira Edição e deixa espaço aberto para você convidar a todos a participarem nesse curso. Então, se você está passando alguma dificuldade, ou mesmo que não esteja passando, mas que você possa crescer mais no que você faz, seja qual for a área, está desempregado, é estudante, é aposentado, nós temos que buscar o melhor para nós, porque nós estamos aqui para sermos felizes e fazermos pessoas felizes, você está convidado para se conhecer, conhecer a sua mente e poder, conhecendo a sua mente, ajudar outras pessoas. Não perca agora dias 17 e 18 que a gente aguarda por vocês. Ok, então está dado o recado Obrigada, Luiz Fernandes, pela participação aqui no Alep TV Primeira Edição. Uma ótima tarde para vocês. Igualmente. E a seguir, Oliveira Canindé volta a comandar o time do River. Daqui a pouco, os detalhes. Vamos agora para as notícias do esporte do esporte do esporte com ele. Filipe Leal já está aqui conosco. Boa tarde para você, Filipe, quais as informações esportivas para esta terça-feira? Boa tarde, Juliana. Olha só, hoje a gente vai destacar no esporte a apresentação do técnico Oliveira Canindé na equipe do River. O River apresentou oficialmente o técnico Oliveira Canindé. Ele possui o currículo recheado de acessos e do início desta temporada, Canindé comandou o Autos na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma conferida como é que foi essa apresentação do Oliveira Canindé na reportagem. Eles estão presentes em toda a movimentação do time tricolor. É a fiel torcida do Galo Carejó. Hoje a apresentação do técnico Oliveira Canindé no CT Aflânio Nunes para a temporada do ano de 2019. A diretoria presente abre a apresentação. É um conselho muito forte constituído de nomes tradicionais do River, da velha guarda, da nova guarda, das gerações e verinas todas. Então estamos aqui para apresentar a nossa nova comissão técnica composta na cabeça pelo professor Oliveira Canindé com os seus auxiliares com os quais iremos nos familiarizando ao longo dos trabalhos. O presidente do River, Genival Campelo, promete a estrutura, mas cobra títulos para essa nova comissão técnica. Confiança do dia a dia e mostrar o que é o futebol, o que é o River para o nosso professor. O senhor esteve aqui em 2011, se eu me recordo em 2011, o senhor foi inaugurando o CT e este ano o senhor vai dar uma nova inauguração. Então, o senhor está com a inauguração dupla aqui. Uma alegria muito grande que tem o Oliveira aqui no River para poder comandar o nosso time nos nossos sonhos, nossos projetos que pensamos, não pensamos, nós sonhamos e acreditamos. O técnico Oliveira Canindé já tem uma larga experiência pelo futebol do Nordeste, inclusive pelo futebol do estado do Piauí. Estou muito confiante, muito seguro daquilo que eu quero, espero que toda a experiência adquirida em todos os clubes que eu passei possa me ajudar a fazer com que nós trilhemos esse caminho de crescimento e que possamos colher os melhores frutos. Eu gosto muito da categoria de base e eu espero contar com a base, que é o Maradona, que já foi meu atleta também, possa dar essa contribuição para que a gente possa fazer com que esses valores não é só o River, é o Nordeste. Oliveira Canindé não quer jogador referência e declara que o conjunto da equipe dentro de campo, a harmonia, define mais um time para ser campeão. Eu trabalho com tudo, eu nunca tenho a minha equipe baseada apenas em um atleta, não tenho esse atleta de referência, eu trabalho no grupo, meu grupo tem que resolver. Não adianta nós pegarmos, colocarmos alguém que seja referência para o torcedor como um grande ou foi um grande atleta, mas que muitas vezes vem para cá já cansado e que não vai dar a resposta que nós precisamos. A pré-temporada do time tricolor começa no dia 10 de dezembro para o ano de 2019. O River se apresenta no Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Lembra do torcedor? Ele opina sobre essa nova comissão técnica e convoca a torcida. Ele deu confiança para nós, tem o projeto dele de trazer título para o River, agora nós temos que apoiar ele e o time que está vindo para 2019. Muito bem, é o River de Caranova apostando na experiência e na competência do Oliveira Canidé para a temporada de 2019. Ele que esteve comandando altos nesta temporada disputando a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. É um técnico experiente, conhece a realidade do futebol nordestino, conhecido também como o rei do acesso, assim como o Flávio Araújo. E agora o River traz o Oliveira Canidé para a temporada de 2019. Mas nós temos também uma informação do River envolvendo o gerente de futebol Luciano Mancha. Isto mesmo. O clube informou que o gerente de futebol Luciano Mancha está deixando o time. Luciano Mancha recebeu uma proposta irrecusável do Clube do Remo do Belém do Pará. E a partir de agora Luciano Mancha passa a trabalhar no futebol paraense. Então, ele nem começou a temporada a trabalhar direitinho e já vai deixando a equipe do River visando aí uma proposta melhor de trabalho e vai atrás de um novo ambiente para trabalhar o gerente de futebol Luciano Mancha. E olha só, o Tiradentes se prepara visando a decisão da Copa Batom de futebol feminino diante do comercial. Vamos conferir. O treinador Toninho entrega os coletes para mais um treino antes de uma decisão. E decisão de campeonato tem sido uma constante para a sociedade esportiva Tiradentes no futebol feminino. O que não significa que este time já acostumado a decidir vá relaxar contra o surpreendente comercial da cidade de Campo Maior na grande final da Copa Batom. Final é final, tem que existir um respeito principalmente de nossa parte. Nós sempre respeitamos qualquer adversário que nós venhamos enfrentar. E nesse momento de decisão mais ainda por sabermos que essa equipe se chegou onde chegou porque teve qualidade e teve méritos. Então nós estamos preparados dentro de um respeito mas sabendo da qualidade e da potência e da determinação que tem no nosso time. Se o Tiradentes não levar gols e fizer é campeão. Para isso conta com toda a competência da goleira Carla. A gente está indo para o jogo da vitória a gente vem fazendo um campeonato bom a gente ganha todos os jogos e a nossa campanha está muito boa e a intenção é ganhar o campeonato. E Carla terá o apoio da dupla de zaga Ana Clara e Amanda. Tem que entrar tranquilo trabalhar a bola e quando tiver oportunidade tem que matar. Agora você é a zagueira que fica mais ou sobe também? Depende do jogo depende como tiver eu posso atacar e defender aproveitar as oportunidades né? Exatamente porque quem não faz leva. A lateral direita Thalita enfatiza qual deve ser a postura do time para botar mais uma faixa de campeão no peito. Acho que a gente tem que ir para cima desde o começo do jogo acho que o jogo contra o Teresina foi um jogo bem complicado mais do que nós esperávamos e acho que para ir em busca do título vale tudo então as meninas estão bem focadas e desde o princípio do jogo vão estar ligadas sem ter o estresse de pênalti por favor porque foi bastante tenso principalmente com aquele último mas as meninas estão bem focadas e dessa vez eu espero que a gente saia com a vitória no tempo normal confiança das jogadoras confiança também dos torcedores todo treino eu estou aqui na beira do campo acompanhando torço pela força da vontade dessas garotas e a gente torce para que o Tiradentes saia com outro título de novo da Copa Batom minha filha é um atleta daqui do Tiradentes mas está junto à seleção brasileira agora no Uruguai e a gente fica aqui na torcida emocionado e tudo e pede para que todo mundo torça uma piauiensezinha muito guerreira batalhadora e conseguiu o mérito dela muito bem e esta decisão da Copa Batom de futebol feminino será no feriado dia 15 Tiradentes e Comercial vão decidir essa parada no campo do Parentão às 5 horas da tarde são as duas melhores equipes da competição chegaram por merecer na grande final e por isso mesmo vão decidir o título e o Toninho com a experiência comandando o Tiradentes vamos aguardar porém quem será o campeão desta edição da Copa Batom de futebol feminino bem o Brasil estreia hoje na Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17 do Uruguai e a piauiense Júlia Beatriz faz parte do elenco comandado pelo técnico Luizão vamos conferir inicialmente aí a tabela com os jogos do Brasil nesta nesta primeira fase olha só são 16 equipes 32 jogos 4 grupos na fase de classificação inicialmente este o formato da competição vamos agora aos grupos no grupo A Uruguai Gana Nova Zelândia e Finlândia já no grupo B vamos ao grupo B Brasil África do Sul Japão e México no grupo C aparecem a Alemanha Camarões Estados Unidos e Coreia do Norte e no grupo D Coreia do Sul Espanha Canadá e Colômbia é a Copa do Mundo de Futebol Feminino do Uruguai vamos conferir agora os jogos do Brasil na primeira fase Brasil estreia hoje contra a equipe do Japão um forte e tradicional adversário dentro do futebol mundial primeira rodada hoje Brasil e Japão vamos à segunda rodada Brasil e México outro jogo difícil para a seleção brasileira do técnico Luizão o jogo vai ser sexta-feira dia 16 e o último aniversário do Brasil encerrando a primeira fase nesta fase classificatória o Brasil encara a África do Sul na próxima terça-feira dia 20 vamos torcer para que a piauiense a Júlia Beatriz ela que foi formada na base do Tiradentes possa brilhar mais e mais na seleção brasileira sub-17 e vai começar quarta-feira o campeonato piauiense sub-11 isto mesmo nós vamos conferir agora os jogos da primeira rodada desta competição que é promovida pela Federação de Futebol do Piauí amanhã quarta-feira no Albertão quatro horas da tarde nós vamos ter o jogo Escolinha Flá Teresina e Água Mineral este vai ser o jogo que vai abrir a competição Escolinha do Bebeto e Saci vão jogar no Albertão nesta quarta-feira cinco horas da tarde ainda pela primeira rodada primeira fase no Albertão às dezoito horas quarta-feira amanhã Boca Júnior e Fundação Garra são jogos da primeira rodada aí do campeonato piauiense de futebol sub-11 uma competição importante promovida pela Federação de Futebol do Piauí sobretudo por envolver a garotada de Teresina é a festa da garotada as famílias se envolvem dentro desta competição enfim e apostando aí sempre na base o futebol começa a partir daí da criança e depois vai evoluindo as outras categorias e olha só vamos falar agora de futsal hein Bom Sucesso e IFP se enfrentaram ontem à noite pela terceira rodada do campeonato piauiense de futsal vamos conferir ginásio de Timon a noite foi de jogácio entre Bom Sucesso e IFP pela terceira rodada do campeonato piauiense feminino de futsal adulto as verdinhas tem duas derrotas na competição na estreia por 3 a 1 para o parque rodoviário e um amargo 6 gols para o time da ABB A já o IFP está no segundo jogo da temporada e nele venceu por 4 a 0 a equipe B da ABB antes desse jogo teve jogo entre o parque rodoviário e o time A da ABB que saiu vitorioso por 7 a 2 Laiane do IFP abre o placar para a equipe após 12 longos minutos de uma marcação cerrada e inúmeras postes de bolas e tentativas frustradas de gol Bruna do bom sucesso de longe chuta da grande área mesmo arriscando a chance e esperando um gol mas a bola passa longe da trave Eliane do IFP vem só no pianinho dribla uma outra prepara e gol a bola entra e sai mas o gol já está calimbado fim do primeiro tempo 2 a 0 para o IFP lembrando que o time do IFP é um dos favoritos do campeonato logo no segundo tempo a gente percebe que o IFP é bem superior na posse de bola e vestidas no gol do bom sucesso sempre que o verde contra-ataca o IFP mostra marcação cerrada Luana do bom sucesso bate de frente com a Georgia que leva cartão amarelo quem marca a falta é ela e aproveita com mais um gol para o IFP Georgia aparece novamente e faz o quarto gol do IFP mais um Silmara inacreditáveis três gols seguidos em menos de três minutos para o IFP não deu tempo nem do repórter piscar e Silmara fez o sexto gol para o IFP Bruna leva uma falta fica no chão e tem a chance de sair do zero para o bom sucesso no entanto tentativa frustrada pela barreira da Laiane do IFP não sei do campeonato mas desse jogo aqui com certeza a Silmara é a artilheira a mulher é danada hein sétimo gol do IFP e o IFP não para mais de fazer gol a solidão faz parte da vida da raiz a goleira do IFP que ela está lá só observando as meninas mas ó ela não está achando ruim não hein e a Pito Juiz final de jogo oito a zero para o IFP é a primeira vez que a gente joga aqui nessa quadra e eu acho que as minhas se sentiram um pouquinho mas no segundo tempo aí a gente deslanchou né para as fases oito a zero e assim ainda tem alguns defeitos a nossa defesa ainda tem que trabalhar um pouquinho mais intenso a gente errou um pouquinho mas vamos corrigir para tentar melhorar cada vez mais durante o campeonato a gente no primeiro tempo errou um pouco ou errou um pouco no passe né no último passe mas no segundo tempo a gente conseguiu aí aproveitar as oportunidades de gol e a gente conseguiu sair com um resultado positivo ok é isso aí então o futsal feminino em crescimento em franca evolução dentro da nossa capital sobretudo com as mulheres batendo aquele bolão é isso aí Juliana a gente vai ficando por aqui amanhã voltamos com mais informações obrigada pelas informações Felipe até amanhã até e a seguir alunos da rede pública ganham premiação na 12ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes Música Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e lançar o mais longe possível foguetes feitos de material reciclado e compostos químicos. Quem, quando criança, nunca teve o sonho de ser astronauta, voar para o espaço, ou quem sabe até pisar na Lua? O que muita gente não sabe é que seguir essa profissão não é tão inalcançável assim. Foi o que descobriram alguns alunos de duas escolas da rede pública de ensino. No ensino médio, eles já fizeram seus próprios foguetes e conseguiram uma vaga na fase nacional da 12ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes. O que esses alunos têm em comum, além da participação na competição nacional que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, eles garantiram ainda premiações para suas escolas. Mas até conseguirem o prêmio, o trabalho foi intenso. O Vitor Emanuel e a Davi Indiogo foram dois dos representantes do set Pinheiro Machado. A experiência para eles, além de única, foi enriquecedora. Foi muito boa. A gente conhece muita gente nova, experiências, aprende bastante com os professores que estão lá, dando o ensinamento sobre o projeto. Tudo em si, né? Conheço novos amigos, sem rivalidade, sempre buscando conhecer mais sobre o projeto do outro, o que o outro fez para poder alcançar a certa distância. Sempre buscando conversar sem rivalidade, sem competição. Lá é bom que a gente aprende muitas coisas, porque como foi a nossa primeira vez, a gente ficou meio que, meu Deus, olha onde a gente chegou. E aí, com isso, lá é um lugar lindo, lindo, lindo. E com isso, teve de manhã, de tarde, teve a palestra, apresentações das equipes, como eram os foguetes das outras equipes, as bases e tudo. A nossa base, ela foi simples, porque a gente focou no foguete. As outras, elas focaram nos dois. A gente ficou até impressionado, porque, por conta de a gente ter sido a nossa primeira vez, a gente não sabia como era, a gente ter ganhado o segundo lugar, que é uma coisa que outros que estavam lá, que foram, mais vezes, não conseguiram. Para aqueles que foram os incentivadores e que levaram o conhecimento até os alunos, o sentimento é de missão cumprida e felicidade. Esse resultado nos deixou muito felizes, apesar de toda a dificuldade que nós tivemos para ir, mas nós recebemos inteiro apoio da Seduq, no financiamento das passagens, da hospedagem, ajuda de custo. Então, assim, para a escola, é uma resposta do nosso trabalho, né? Para mim, a Mobfog trouxe isso, uma maneira de aprender, não só matemática, porque a Mobfog, lançamento de foguete, envolve ângulos, envolve física, envolve química, então envolve várias matérias, é interdisciplinar, é maravilhosa, você aprende várias coisas, além da questão também das palestras, que são muito boas, que nós aprendemos lá, e traz mais conhecimento, e assim o aluno se desenvolve bem mais. A outra instituição foi o SET João Henrique, que através do SAUAM, do Douglas e da Mariana, saiu premiado na competição. Foi uma experiência muito boa, até porque eu não tinha decidido ainda a minha profissão, mas com isso eu me apaixonei pela engenharia, por essas coisas espaciais. A viagem foi boa, eu nunca tinha viajado de avião ainda também, e eu gostei bastante. Conheci várias pessoas, lá tinha gente de todo lugar do país, conheci também pessoas que trabalham com foguetes de verdade, foguetes universitários, e acredito que foi muito bom para a nossa experiência. Sem dúvidas nenhuma, que tanto na experiência como na matéria de matemática, física e química, também para a vida, porque nós ficamos junto com pessoas de outros estados, e é uma coisa assim, inexplicável, porque você está ali interagindo, você não leva nem como uma competição lá, porque é como se você estivesse em família lá. E isso nos leva, é muito importante para a gente. Na minha vida, eu tinha levado para poder ser engenheiro civil, mas com as palestras que teve lá, eu fiquei em dúvida agora, porque astronomia, eles começaram a falar sobre astronomia, falaram sobre o ITA, IME, e o professor Canari, que é o coordenador geral lá, ele deu várias palestras sobre isso, e agora eu acho que vou para a engenharia mecânica. Mesmo sem saber por onde começar, eles resolveram arriscar. Tiveram o auxílio do professor Johnny Silva e de toda a escola. A gente procurou fazer uma seleção de todos os alunos da escola, e os alunos que alcançaram o maior resultado da distância do foguete, a gente colocou eles para participar. Aí a gente deu esse apoio para eles alcançarem os melhores resultados, e a gente conseguiu esse desempenho. É gratificante, porque os alunos, quando eles começam a participar desse, seja qual for o projeto, eles dão todo o sangue deles, assim eles se envolvem mesmo, assim eles ficam mesmo assim ansiosos demais. Então, quando a gente vai para este evento e volta com esse resultado, para a gente assim é gratificante, no sentido de que, verdadeiramente se atingiu o objetivo proposto, né, que foi fazer o lançamento, e esse lançamento atingir aquela meta necessária para se ficar no primeiro lugar, então assim, é gratificante demais. 3, 2, 1, 1, 2, 3... E a gente segue falando de educação. A iniciação científica é muito importante tanto para alunos como para professores. Pensando nisso, a Universidade Federal do Piauí tem desenvolvido cada vez mais eventos com publicações como forma de incentivo à produção científica. Ao todo, cerca de 1.200 alunos e 500 professores estão envolvidos atualmente em projetos científicos na instituição, o que contribui comprovadamente para o melhor desenvolvimento profissional dos envolvidos. Os alunos que fazem iniciação científica têm se destacado no mercado como um todo e muitos têm ingressado na pós-graduação em termos de mestrado no primeiro momento e em sequência doutorado. E muitos hoje são professores da própria Universidade Federal do Piauí. Então, é um programa extremamente gratificante e que a Universidade tem que mostrar e que a sociedade tem que dar esse apoio e exigir que esse programa continue, porque fortalece a nossa Universidade. Para orientadores e diretores da instituição, o programa é fundamental para a difusão de conhecimento nas mais diversas áreas. A gente consegue demonstrar e mostrar para a sociedade e também para a própria Universidade o que está sendo desenvolvido nos vários centros, pelos pesquisadores da Universidade e o incentivo à pesquisa, porque afinal de contas nós somos ensino, pesquisa e extensão. Para os alunos, como a Yasidara, estudante do quinto período de pedagogia da instituição, a pesquisa científica pode ser a porta de entrada para melhores oportunidades no futuro. Eu estou achando fantástico, né? Porque eu quero muito para a pós-graduação e isso é um primeiro passo muito grande para ir. E o nosso estudo é muito importante para as outras pessoas do nosso curso e diversas áreas que eu vou poder ajudar na área de humanas. E esse ano, a Associação de Jovens Empresários do Piauí estão fazendo 20 anos aí de evento, né? Para comemorar a data, está realizando o Líder Piauí 2018. Esse ano, o tema é Conexões que Movem o Mundo. Com o tema Conexões que Movem o Mundo, a Associação dos Jovens Empresários do Piauí realiza o Líder 2018, trazendo abordagens associadas ao mundo dos negócios. A gente resolveu abordar temas bem discutidos dentro das empresas, como gerenciamento de crise, gerenciamento de imagem também, que é uma coisa muito importante. A gente vai falar um pouco sobre o capitalismo social, uma nova ferramenta, uma nova forma de capitalismo dentro das organizações. E a gente também vai falar sobre gestão de pessoas, que sempre é um tema que é gostoso de se conversar e é um tema a ser abordado diretamente dentro da empresa, entre o colaborador e o empregador. A edição de 2018 faz parte das comemorações de 20 anos da Associação no Piauí e trouxe nomes de destaque local e nacional. O escritor e jornalista Mário Rosa foi um dos palestrantes. Todos os dias nós vemos no noticiário escândalos, gravações, operações policiais, fake news, postagens. Tudo isso, a vida se transformou para todos nós num ambiente onde é muito difícil manter a reputação, a imagem da gente profissional, pessoal, sem sofrer um abalo, sem sofrer um abalo da imagem ou de reputação. Como a gente sobrevive num mundo onde cada vez mais nós vivemos num campo minado, onde manter, preservar a reputação da imagem de uma empresa ou de um profissional é cada vez mais difícil. O evento contou com a participação de deputados estaduais, Márden Menezes, do PSDB, Júlio Arco Verde, do PP e Luciano Nunes, do PSDB. Muito importante essa iniciativa da AGE, com esse evento aqui do Líder 2018, que traz aqui palestras, debates, discussões sobre a atualidade, né? E um estímulo ao empreendedorismo, que é tudo que o Piauí e o Brasil precisam. Pessoas que queiram empreender, colocar seus negócios, botar economia para girar, botar as riquezas para circular, gerar riquezas para o estado do Piauí. Só fazendo uma pequena correção, este ano de 2018, a AGE Piauí completa 20 anos de instituição. E aí foi comemorado com esse evento, que foi o Líder Piauí 2018. O Alep TV 1ª edição termina por aqui, desejando a você uma ótima tarde. A gente espera você amanhã aqui no Alep TV 1ª edição. Até lá então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho